Oi galera, é 4h10 da tarde, eu tô fazendo aqui um vídeo aqui, galera, tá se formando um tempo aí, muito trovão, relâmpago, e tô mostrando aqui, tô indo no início aqui do campo de futebol, aqui eu acredito que já esteja pegando mais da Timbaroba ali pelo bezerro morto, a ponta desse temporal que tá vindo aí, vou passando aqui, o lado ali do Brejim, o lado aqui do São Miguel, é Bom Princípio, e eu acho que tá ali pelo Jandira, a ponta desse temporal chegando, tá se pegando tipo Panaíba já, aqui porque aqui eu tô no baixo aqui, mas já estive ali no alto, que dá pra ver mais o temporal, e não vai demorar muito não, pra essa chuva vir não, e aqui é aquela história aí, nós estamos aqui nessa frente aqui, ali se chover muito nas cabeceiras dessa baixa, o que vai acontecer que essas águas aqui vai só elevar mais ainda esse nível que tá aqui ó, aqui como eu vou mostrar pra vocês, o campo de futebol aqui, o lado dele aqui tá comprometido de água aqui, aqui já é um, a represa ali do, a sul de Chaga Santos, que eu mostro aqui pra vocês, como é que tá aqui ó, aqui tem mais ou menos 20 metros aqui, dentro do campo aqui, só o dia ao lado, e água já tá dando quase no joelho da gente aqui, e, e provavelmente tá vindo mais chuva, muita água aí, vocês estão vendo, aqui não tem como mais, é, controlar os peixes que tá aqui, eles estão indo, e estão voltando, porque é muita água, não tem uma tela aqui nesse açude, mas é bom porque entra e sai, né, os peixes, pois é galera, aqui eu tô, chegando aqui no final, aqui nós estamos aqui no início aqui, uma largura de uns 40 metros aqui, de largura aqui, de água que tá saindo aqui no sangrador do açude.